Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleito Arte E hoje trago a vocês aí mais um desenho da série de rostos de personagens de anime E hoje eu trouxe a vocês aqui o desenho da Nezum Do anime Demon Slay, beleza? Se gostarem do desenho, considerem deixar o seu like aí Se inscrevam no canal pra mais desenhos e ajudar aqui o canal, beleza? Qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí na parte dos comentários também Então bora pra Speed, valeu! Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho